Filho, filho... Dois pinhados... Pum... Pum... Vamos não, tu vai mais escândalo do que o Pietro Afoi, meu, depois de ver, o cara não tem ganho não, filho da criança, tô aproveitando, tô desbotando Ai, ai, ai Isso, bota a mão na frente Pra proteger, pra não estragar os uvinhos Vamos lá Olha que motor forte Tá brincando com quem, Pietro? Com o Biso O Biso é o que? É o churrasco, né? O Biso é o Biso Não, 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 não